Bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Thiago Furacão e hoje é dia de aprontar, galera, é dia de aprontar. Estou aqui na nossa casa da árvore. Hoje acordamos mais tarde, eu e meus amigos, porque ontem nós ficamos até tardão gravando e hoje eu deixei o pessoal dormir até mais tarde. E o que acontece? Eu tinha pedido para vocês mandar bastante ideias de trollagem de vídeos lá no meu Instagram para mim fazer aqui na casa da árvore e vocês mandaram muitas ideias. E o vídeo de hoje vai ser uma trollagem, vai ser tipo uma trollagem que vocês mandaram lá no meu Instagram. E o que acontece? Eu vou ignorar, vou ser chato para caramba com os meus amigos, com a Thaís, com o Cauê. Vou ser muito chato com eles por 24 horas. Vamos ver qual vai ser a reação deles. Vou tentar ser o cara mais chato possível por 24 horas. Vamos ver se vai dar certo, se eu vou conseguir ser chato com eles. Qual vai ser a reação deles, galera? Então já vai descendo o dedo no like, se inscreve no canal se você não for inscrito. E agora eu vou começar aqui, cara. Vamos descer lá embaixo, eu vou ser bravo com eles. Vamos mandar eles fazer as coisas. Vamos ver o que eu vou aprontar, fechou? Então bora que o dia vai ser longo. Vou ser bravo, chato com eles, vai ser muito chato. Ó, já acenderam as churrasqueiras. Oi, meu, isso aí. Ô, Thiago, eu vou fazer salada, ó. Que nojeira. Tá, você tá do pai assado, velho. Ô, cara. Ô, Thiago, eu nem comi ainda, velho. O bolo vai ser lá da mão aqui. Eu vou fazer salada agora. Como que eu vou fazer salada com o tomate? Você pode terminar de comer isso aí? Pode terminar de comer isso. Ai, ai, porra, cara, velho. Ah, venha comer aqui também, outra. Vou colocar mais coca pra mim ali, Maia Funko, tá? Rapaz, velho. Galera, todo mundo desapareceu. Todo mundo bravo comigo. Ó, fulano tá lá descansando, já almoçou. O outro tá lá dormindo. Vamos aprontar mais um pouco, né? Vamos ser mais chato, né? Vamos aqui, ó. Vamos aprontar. A gente tá bebendo água, né? Quente. Tá. Mas você tá louco? Você tá louco? É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Tá calor. Bora aprontar mais um. Vamos lá. Ó. 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 Tchau, tchau. Acabei de colocar o negócio para carregar aí, ô mundiça! Você quer usar? Calma aí, vem cá! O que? Seguinte... Vagabundo! Tô chato pra caramba, velho! Tá abusando, né? Vila! Vila! Vai ficar atrouxa? Pra que isso? Vila! Vila! Vai ficar atrasado! Vai ficar atrasado! Bora! Tá ligado com as baladas, não? O que? Vila família lá! Tá ligado! Ai, cara! Miserável, velho! Tá ligado aí, então! Por que você não faz um com você? Por que? Eu não quero mais com sorvete também não, sapo! Você quer ela? Faz outra? Não quero mais não. O que que aconteceu? Eu vou fazendo minha bola e tomando a minha mão na sorvete. Não vai passar mal com isso aí. Galera, já está de noitão. O pessoal está ali jantando. E eu vou aprontar. Estou o dia inteiro sendo chato com meus amigos, com a Thaís, com o Cauê, com todo mundo. E vamos finalizar essa noite com chave de ouro, parceiro. Vamos embora. Vamos lá. Aaaahh! Não tempo! Não é mais tão grispera, né? Untura um. Tô comendoce uma hora dessa? Vai comer doce uma hora dessa? Não tem! Então dá nele! O que é isso? É! Vai se ferrar numero! Esta folgado hoje, hein? Saco! O que aconteceu? Eu vou dormir. Vem aqui. Está muito salgado, Thiago. Vem aqui, vem aqui. Vem cá, Wesley. É pimenta? O que é? Vem cá. O que aconteceu? Estou ardendo, minha boca estuda. O que foi? Você colocou pimenta no corpo do cara, Thiago. Você está escurrando a mão desse jeito. O que foi? Não sei o que você é. Esse bicho deu de logo cedo, de amanhã cedo, já está irritando a gente. Eu pensei que já tinha parado. O dia inteiro. Olha a boca está pecando. Ah não, velho. Pô, estou no seu também? Pô, você sabe que eu não gosto de pimenta, velho. Você fazer isso. Agora é pronto. Já está, olha. Não, está fudido. Você está fudido. Açúcar, açúcar, açúcar. Está fudido o dia inteiro. O dia inteiro, está assim. A minha boca está só pecando tudo também, Viago. Ai, Viago. Agora o cara perdeu a comida, velho. Vou lavar com detergente. É um açúcar, rapaz. Está fulgado, hein, Thiago? Está fulgado. Está fulgado. Desse jeito aí. Vem aqui logo. Olha a minha boca, velho. Está queimando tudo. Vem cá. É só a lua, né? Eu não vou, não. Vem aqui, eu quero falar com vocês. Olha que cara fulgado. Presta atenção. Olha que é isso. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui? O pessoal mandou irritar vocês por 24 horas. Nossa senhora. Como irrita, hein? Vocês sabem, velho, que eu não gosto de pimenta. Esse daí adoece, pô. Desde manhã cedo está de graça. Olha. Olha aqui. Olha aqui. Fala com a minha mão. Fala com a minha mão. Está certo? Fala com a minha mão. Já disse a você. Quem tem que me pagar, não me deve nada. Aí, galera. Passei o dia inteiro irritando meus amigos. Estão tudo pistola comigo. Vou deixar eles em paz agora um pouco. Espero que vocês tenham gostado. Fortalece no like. É nóis.